E o Filipe Coutinho fez sua reestreia pelo Vasco, partida contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco acabou derrotado de 2x0, mas o Coutinho voltou. Veja a entrevista do meio campo após a partida. O Filipe Coutinho está aqui com a gente para conversar com a transmissão do Esporte Freitamento da Globo, falando sobre essa reestreia. Muito feliz de estar vestindo a camisa do Vasco de novo num jogo oficial. Óbvio que o resultado não era o que a gente queria. Agora a gente vai pensar em trabalhar bem a semana, porque a gente tem um jogo super importante. E é isso. É claro que o ritmo de jogo eu vou ganhando pouco a pouco. Eu vim de um momento de bastante tempo inativo, mas eu estou dando o meu máximo para poder estar no mesmo nível do pessoal quanto antes. Acabou a sequência de quatro vitórias. O time fez um jogo abaixo do que vinha fazendo, mas conseguiu melhorar no segundo tempo. O que você achou que não funcionou hoje das suas observações do banco e de dentro de campo também? Bom, no primeiro tempo a gente acabou defendendo muito atrás. Acredito que eles ficaram com mais a posse de bola e eles tiveram mais tranquilidade de trabalhar de um lado e do outro. Segundo tempo o professor fez essa mudança para a gente marcar mais em cima e resultou num melhor segundo tempo. Mas óbvio que o que vinha apresentando, como grupo a gente tem que fazer melhor. Está ali o Felipe Coutinho.